Música 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 Boca da broca do WG, reboca pa toca no stop Alê Numa troca de ideias com cota, desculpa tem muito mais carga que o WV Tem umas estrelas num WB Sei que o teu crias num WC Pernas com as trilhas dão papo G Ninguém critica o meu Pika Porque eu conquista qualquer um Pika Cri que até dama do Pika Ups! Ninguém sou blá blá porquê? Comigo é só tratrei o E Tua dama deu 4 no meu quarto Um tipo de fome a faca até no P I'm feeling myself, cabeça e abre Aqui vem sobras quando pensa e abre No rimbogoblin não sou participado Depois de uma noite escaposeado Pergunta a tua querida se não põe tudo Bika Ela que é bandido ou quem tem a WIT Tenho várias marcas por ter sempre vivo Já são várias coações porque o voto é um Diff Dão-lhe vários toques, tem puto no Geek Cabeça e abre Um misto e pancho é o meu nome de Turo Bagres Quem chega de ter né? Um misto e pancho é o meu nome de Boa pequena quem chega de comer De rap e política você vem com o meu amigo Na mana na Guiné Filho de Galo Mar o aço e meu irmão A boca em que eu tenho Cabeça e abre Minha cabeça e abre As plumas da jarra Bika do mar Cabeça e abre As plumas da jarra Bika do mar Cabeça e abre Minha cabeça e abre As plumas da jarra Bika do mar Cabeça e abre Minha cabeça e abre As plumas da jarra Bika do mar Cabeça e abre Diz na curra canca para Dispara sucesso Mercado de Bison Cabeça e abre Não tem pressão Canta um soldado para desafiar Junta dedo para arrebilar Esse não terá não iza bandeira não ganha de guerra Me cheio de bagres Dinheiro inimigo Controle já está garantido Minha fãs boa fica tranquilo Diz da uangta osa manha Sibiru na turu anos kutaganya Vapano ta não kuma vitória não manha Kuningi nga panha si pena gine Neto da rajubala Umandante de miliung ala Namudu de guerra difala Abose galinha pangalha Na roda roda dinha robes Ruleta dinha robes Nga candida na garo Na fuma na pilha na mama berbaro Anacoli na matang posharo Cabeça e abre Cabeça e abre Caxei de no xoxi ta caro Numunfunado anusirado Numereço salaro rendido Estalo de guine divino Anusino para cantar guine Bisona fica triste dingido Cabeça e abre Minha cabeça e abre Aspo mantar jarro Vika no maru Cabeça e abre Minha cabeça e abre Minha cabeça e abre Aspo mantar jarro Vika no maru Cabeça e abre Cabeça e abre Cabeça e abre Minha cabeça e abre Aspo mantar jarro Vika no maru Cabeça e abre Minha cabeça e abre Minha cabeça e abre Aspo mantar jarro Vika no maru Cabeça e abre Cabeça e abre Obrigado.